Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. E no ano em que festeja 71 anos de fundação, o Yacht Club Pajussara inaugura no dia 16 de setembro a sua nova série social. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o professor Moacir Albuquerque, que é o comodoro do Yacht Club Pajussara. Bom dia, comodoro. Bom dia, Flávio. Para mim é um prazer estar agora mais uma vez no seu programa e outra emissora. E eu só tenho a agradecer a você por tudo que você vem divulgando durante o ano todinho, que eu estou a frente do Yacht. Para quem não sabe, eu estou quase 30 anos como comodoro do Yacht. É muito tempo, mas estou com dois anos e meio só administrando a construção e dois anos e meio que a gente realmente vai mostrar um novo Yacht à sociedade da Alagoana. Qual é a sua expectativa, Moacir, em relação a esse novo Yacht que está começando agora dia 16? Flávio, o seguinte, quando começamos a ter ideia dessa mudança do Yacht, foi quando nós começamos com algumas construtoras para ver a possibilidade de ter dinheiro para construir o novo Yacht. O Yacht já tinha mais de quase 70 anos na época, já estava caindo o reboco, a maresia comendo os ferros. E nós tivemos a ideia de fazer alguma coisa que viesse fazer um ambiente melhor para o sociedade, um maior conforto. Já teve festa no Yacht de cair reboco em plena festa. E a gente ficava com medo de fazer. E nós nunca deixamos de fazer alguma festa. Transformava a fera na bela, né? A gente fazia uma decoração que o pessoal não acreditava que era o Yacht. Porque ele tinha que esconder muita coisa atrás dos panos, né? Como se diz na gíria, nas decorações. Hoje não. Aí foi quando a gente teve a ideia, chamamos um empresário, ele deu a ideia de fazer uma construção de um prédio residencial. Depois a gente viu que não dava certo, porque um residencial dentro do clube ia ter problema direto com os sócios. Aí foi quando surgiu a ideia do hotel. Esse hotel vai ser construído ao lado do Yacht, com a frente 25 metros de frente por 60 de fundo. Não empatou nada. Nós tínhamos 75 metros de frente, ficamos com 50 metros. O clube hoje já está pronto toda a parte de trás da jangadeira do Aguano. E vamos entrar agora esse mês já, depois da inauguração, depois da fecha, vamos fazer realmente, já recomeçar a nossa entrada da praia da Pajuzara. A previsão de que o Yacht esteja completamente pronto, quando? Olha, a previsão é antes de carnaval já estar pronto, porque o Yacht vai depender muito do novo restaurante. Nós já temos um restaurante construído, que ia ser um provisório, terminou fazendo fixo. E agora o novo restaurante panorâmico, com dois andares, com elevador para deficiente. Ele está bem bonito a planta, entendeu? E aí tem a nova entrada, que é a entrada pela praia. Ele não vai deixar de ter pela praia. Ele tem os dois restaurantes na frente, que é dele, que é o arrendamento que tem para o clube. E vamos ter uma entrada pela praia e outra pela jangadeira do Zalagoano, com dois elevadores para levar vocês toda a estrutura do clube. E qual é, Márcio, a programação dessa data, dia 16, agora, no próximo sábado, e reabertura do Yacht? É, começou na semana passada, quando ele fez o café. Ele fez o café para a imprensa, para os sócios, mostrando o clube. Teve a bênção do padre, fez a bênção do... Rezando lá para que o clube tivesse realmente... Deus nos ajudasse, como sempre, ajudando, né? A construir, agora já quase no seu término, só não, com a parte da praia. E aí vamos fazer um baile que foi uma surpresa muito grande, porque nós vendemos em uma semana todas as mesas do primeiro andar. Agora só tem umas poucas mesas, que eu acho que agora não tem mais, que é no Mezanino. No Mezanino temos mais 40 mesas, e como é a primeira festa, a gente fez o seguinte, a gente está muito preocupado em dar um conforto maior ao sócio. A gente não tinha o Yacht, a gente sabia onde eram as mesas. Hoje, quem vai comprar uma mesa do Yacht, não sabe onde ele vai ficar, porque é novo para todo mundo, inclusive para mim. A minha mesa sempre foi o número 5. Eu não sei se o pé vai ser o número 5, sabe que o número 5 vai ficar muito no som, mas eu estou com o número 5 e estou lá. Quem já me conhece, sabe o lugar que eu fico, vou ficar no número 5. Vocês esperam receber quantas pessoas nesse dia 16? Olha, vão chegar a umas 800 pessoas, mais ou menos, entendeu? Porque o Yacht realmente invade, ele não vende individual, e nem vende nada na porta. O Yacht permanece desde a época do velho Yacht, que nós não fazíamos isso. A gente tem muito cuidado com quem vai à nossa casa. Para você adquirir uma mesa no Yacht, você tem que ser indicado por um sócio. Aí o sócio compra uma mesa, mas tem uma filha para levar, ou alguém, aí pode comprar um individual? Pode, para a sua mesa, um individual para a sua mesa. Cada mesa pode comprar um individual, todos não compram, mas se tiver necessidade, não há necessidade de comprar duas mesas para botar uma pessoa. O individual que ele compra, ele pode botar na mesa. Mas fora disso, não se vende individual para ninguém, ninguém pode ficar em pé, até pode, mas não vai vender individual para você ficar em pé. Você vai comprar um individual para ficar na mesa de alguém que você está convidando. E quais são as atrações em termos musicais? Nós vamos ter a surpresa maior, é o Grupo 6, né? O Grupo 6 é um grupo que tocava nos anos 60, 70, foi de sua época, eu tenho certeza. No tempo que o Yacht tinha as boates, né? Era tocado o Grupo 6, interessante que agora o Tizianelli fez uma reportagem muito grande do Grupo 6. E mostrou o pessoal tudo novinho, estudando no colégio marista. Aquela turma toda, não todos, porque o Munchan não estava mais conosco. Mas os quatro vão estar presentes cantando as músicas daquela época. E a gente vai relembrar, né? Vai relembrar os velhos Yacht e as velhas músicas que realmente tinha sentido você ver. Depois nós vamos ter uma... vai ter umas atrações que é sendo meio surpresa, que vamos deixar para um dia, para que a gente estiver presente. A banda Versace de Caruaru, que é uma banda de chato, tocou, outras vezes nós gostamos muito. E foi um pedido do maestro, que ele disse, eu queria pedir a você, um dia que você for inaugurar o Yacht, eu queria tocar. E é um cara que é um parceiro. Aí você fala, porque eu não boto tanto de banda que tem aqui. Mas esse é um parceiro de um jeito que, quando o Yacht era um clube que não tinha esse nome que está tendo agora, todo mundo só fala no Yacht, quer conhecer o Yacht, ele sempre foi um parceiro. Eu tive muitos parceiros, eu tenho muitos parceiros, mas ele me pediu e eu acatei. E vamos mais para achitar depois o nosso mundo e a nossa terra. Mas e quais são os principais diferenciais dessa nova sede em relação à sede antiga? Bom, a sede antiga, como se fosse anteriormente, estava precária, né? Ela estava do jeito que você fazia a mira até lá no corredor, que eram os rebocos já aparecendo, os férios aparecendo, tudo isso. Essa nova sede do Yacht, ele não tem nada, não ficou um tijolo sequer do passado. Do antigo? Do antigo, nada, nada, nada. Vai ter uma surpresa, a gente quer botar umas coisas para o pessoal relembrar, e você vai estar presente, você vai ver que muita coisa relembrando como era o Yacht. Essa nova sede, ela começa primeiro com o estacionamento, o subsolo, para 80, 90 carros, colocado. Se nós botarmos no abrigamento mais, tem dois elevadores que levam você, você pega no subsolo, vai para o primeiro andar, onde tem um salão de festa, você vai para o segundo andar, onde tem o mezanino, e o terceiro andar é uma área que nós temos enorme, maior do que o salão de baixo, que é uma área que nós estamos pensando o que fazer. Já ouvi vários empresários querendo fazer eventos, inclusive já pensando, quando for o dia do pinto da madrugada, botar um camarote e a festa ser dentro do Yacht, com uma estrutura maior, com mais condições, de que na praia, como se fazia antes. Nós tivemos visita de empresários que fazem esse tipo de evento, e ficaram encantados. O Yacht, o Clube Pajussara, hoje o seu salão de festa, ele é todo climatizado, todo climatizado. Entendeu? Coisa que não era. Eu digo para minha esposa mesmo, ela quando ia para a festa de Yacht, fazia cabelo, não sei o quê, os ventiladores assanhavam, a mulher ficava o tempo todo bem assim. Quando nós assanhávamos, botava a saia. Se ajeitando. Se ajeitando. E eu, não, agora não, todo climatizado, isso é uma garantia que nós temos. A cústica do Yacht foi feita com o maior cuidado, veio a equipe de fora, trabalhou, gasta muito. Todas as paredes do Yacht é dobrada, com um lã de rosto de 10 centímetros, para ninguém atrapalhar a vizinhança. Os vidros tudo é dobrado, tudo vidro para você não ter zoado nenhuma, não tem eco. Ela fez como se fosse realmente um estúdio de televisão e de rádio, para que você não incomode as suas vizinhanças. Como é que ficaram alguns equipamentos, como por exemplo, o ginásio de esportes e a área de piscina? O ginásio de esportes, nós fizemos outros, fizemos tudo em lugares diferentes. Até a piscina, que aí não aproveitou, porque aumentou a garagem náutica. A gente tem uma piscina semiolímpica, nova. Nós temos uma piscina para hidroginástica, com toda a estrutura, inclusive com rampa, que é para deficiente. Nós temos um parque aquático, com vários brinquedos, dentro com água, o parque aquático, o parque infantil. Nós temos um ginásio de esportes, como eu disse, tem uma garagem náutica. Nós temos um salão de festa, nós temos o mezanino, que é outra opção que você botar. Dois elevadores, entendeu? Dois elevadores. E essa área que a gente está querendo saber o que fazer. Mas muitos empresários já devem dar o que fazer e nós temos que aproveitar. Nós não podemos ter uma festa no Yacht e não tem outra opção. No Yacht você vai poder fazer duas festas ao mesmo tempo. Um em cima e outro embaixo. Vocês vão manter nessa nova fase os esportes náuticos, a atividade náutica é a melhor pergunta? Vai, a equipe náutica vai continuar, vai incentivar o pessoal. O pessoal tinha realmente ali pessoas que nasceram ali no Yacht, entendeu? Que vai entender que agora é outra realidade, que agora a gente vai procurar fazer uma estrutura maior. Nós não vamos mais permanecer como antigamente aquele funcionário que ficava na porta para receber a carteirinha. Agora é uma equipe, foi contratada uma empresa de segurança, foi contratada uma empresa de limpeza do clube. Nós estamos transformando o Yacht em uma empresa. Acabar com aquele negócio que muito, 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 muito amadorismo. A gente tem que fazer uma coisa profissional. Acabar com o jeitinho. É, o jeitinho brasileiro. A gente tem que fazer com que o sócio se sinta bem. Não justifica o cara chegar no clube, está uma mesa suja, está um vidro quebrado. Não vai, porque qualquer coisa que tiver, a gente já comunica à empresa, a empresa resolve de outra maneira com o funcionário. Eu tenho um funcionário de 55 anos que está no Yacht. 55 anos. Não é brincadeira. Agora mesmo, se pensamos um com 40 e tantos anos de Yacht. Quer dizer, são coisas que a gente tem que fazer porque não cabe mais. Ou ele vai se adaptar a saber trabalhar com o computador, ou não vai mais ficar no Yacht. E felizmente, vai ser assim porque é um clube moderno. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta nessa entrevista com o Moacir Albuquerque, que é com o Maldoro do Yacht Club Pajussara. Estamos de volta com o programa Contextualizando, aqui pela TV Pajussara. Comigo, o professor Moacir Albuquerque, com o Maldoro do Yacht Club Pajussara. Bom, vamos continuar falando sobre o novo Yacht Club Pajussara, que recomeça no dia 16, no próximo sábado. Moacir, como é que foi essa parceria entre o Yacht Club Pajussara e essa rede hoteleira que vai se instalar ao lado do Yacht? É, a gente tinha um construtor aqui a fazer o Yacht. Tá tudo certo pra fazer. De última hora a construtora teve um problema lá jurídico e nos procurou e disse o seguinte. Eu me lembro como hoje. Foi no dia que o Bolsonaro levou uma facada, naquele dia, naquela noite. Aí passou e disse, olha, não tenho condições de continuar, mas tem um grupo que topa. Aí foi encaminhado ao pessoal do Glênio Cedrinho. Cedrinho. E o Glênio topou fazer tudo que tinha combinado com... A pessoa era o Mário, o Mário Marroquinhos, o presidente do CRB. E o Mário foi muito sensível, disse ao Yacht e a situação estava... Não queria prejudicar o Yacht, não prejudicou o Yacht, foi muito correto com a gente. E a gente fez isso. E o pessoal, o Cedrinho, todo o Glênio, todo mês ele passava uma quantia, 700, 700 e pouco mil reais para o Yacht. E o Yacht com isso começou a construir. Contratou uma construtora, só que todo o material era comprado pelo Yacht porque não ia ter duplicidade de tributos. Porque se fosse a construtora comprando, ele comprava, pagava o imposto e quando fosse passar a nota para o Yacht também ia passar o imposto. E o Yacht comprou. Com isso facilitou o Yacht fazer diferentemente do que estava programado. Porque pelo arquiteto da época, ele botou um salão que cabia 50 meses. Hoje o Yacht tem um salão que cabe 180 meses. Veja a diferença que não teve. A gente tirou muita boniteza do salão, muito desenho que arquiteto gosta muito e pôs mais a realidade que ele precisava. Nós precisávamos de um salão aqui na Ponta Verde, na Pajussara, um salão grande, que você possa fazer grandes eventos, casamentos, festas e outras coisas. E o Yacht não ia ter mais, porque o salão era menor do que tinha antigamente. Quando eu vi aquilo, não concordei. Aí foi quando a gente pensou em derrubar o ginásio de esporte e fazer o salão no lugar do ginásio de esporte. Nós não íamos desmanchar o nosso ginásio, porque nós íamos perder 5 metros de recuo. Mas aí foi obrigado a perder os 5 metros e fazer um salão maior. E nós fizemos. Bom, ao longo desses últimos anos, esses períodos mais recentes, essa área da Pajussara, que é ali vizinha a Ponta Verde, passou a ser a área mais procurada, mais valorizada em termos imobiliários aqui de Maceió. Vocês chegaram a receber alguma proposta de alguma empresa para transformar, acabar com o Yacht e fazer ali prédios? Claro. Uma empresa do Recife nos procurou, querendo fazer um bloco de apartamento. Você sabe que o Yacht ia se acabar, porque na época, o prefeito da época, ele desapropriou o Yacht. Porque nós tínhamos um débito de 2,6 milhões de IPTU. Quem desapropriou? O prefeito, o todo, o Diário Oficial desapropriando o Yacht. E foi quando eu tive a oportunidade, por interpédio de um amigo, o Rodas, do shopping, teve uma audiência com o prefeito, nós conversamos com o prefeito, mostramos a realidade, e ele foi muito sensível em revogar a portaria que era desapropriando o Yacht. Com isso, com esse... Isso era para compensar? Para pagar o IPTU. É. Aí nós íamos perder o clube, porque não tinha condicionado pagado 2,6 milhões. Foi quando a gente contratou um escritório jurídico, que começou a... Você percebe o que é? De 2,6 milhões, nós pagamos quase 700 mil. Muita coisa estava prescrito, tal, tal. E a gente conseguiu, realmente, tudo isso foi pago pelos investidores. Independente do dinheiro da construção. Eles foram muito bons por isso, muito honestos. Pagaram a construtora, pagaram o escritório e pagaram a parte da construção. E com isso que o Yacht ficou livre. Ele pagou o IPTU, hoje paga... O IPTU do Yacht dá em base de 60 mil reais. Entendeu? Pela área, né? E quando a gente começou no Yacht, foi em 1913, 2012 e 2013. Passamos luta e luta. Teve duas, três assembleias para ser aprovadas. Entendeu? Nós temos o nosso presidente do conselho, o doutor Cis, não sei se você sabe. Ele lutando para a gente fazer aquilo. Mas fizemos uma convocação e o sócio votou. Na sua maneira, ele votou a favorar para a gente fazer realmente o que nós estamos fazendo. Que poucos acreditavam. Que poucos acreditavam que o Yacht ia sair. Entendeu? Só Deus sabe a luta que nós tivemos ali para o Yacht sair. Hoje eu sinto, realmente, com orgulho de dizer. Eu consegui fazer aquilo que eu sempre queria fazer. Um novo Yacht. Que eu tinha vergonha, quando vi um comodoro de fora, dizia. Cadê de um comodoro que eu vou aí? Eu não queria receber. Porque eu tinha vergonha de mostrar o Yacht. Não tinha nada do Yacht. O Yacht hoje é pequeno, mas é bonito. É novo. Tem conta para se você ver. Nossa, e quantos associados tem hoje o Yacht e Clube de Pagestara? Olha, Flávio, eu não quero repetir o tempo que eu estou no Yacht, porque o povo já sabe, né? Quando eu estou falando no Yacht, eu falo em mim. Mas vou dizer assim, quando eu cheguei no Yacht, nós tínhamos a base de 5 mil sócios. Nós eliminamos 4.600 sócios. 4.500 sócios. E ficou esses 500, nós não eliminamos de médio, porque ele não tinha 5 anos ainda de débito. Alguns voltaram. Voltaram, voltaram, referem uma proposta, voltaram no jornal, dizendo que se ele voltasse, ele voltaria a pagar normalmente, mas assinavam uma confissão de débito, dizendo que sabiam que tinha um débito no clube. Ele não podia atrasar 3 prestações, que seria eliminado. Muitos não pagaram, confessou o débito, perdeu, e outros pagaram e voltaram. Só que agora o Conselho está pensando como fazer para a recuperação desse pessoal. A gente está aceitando o sócio contribuinte. É aquele sócio que realmente ele contribui para o clube, ele não é dono, mas é um sócio com todo o direito que os outros também têm. E quanto seria isso em termos de contribuição mensal? Olha, o IAT, você sabe quanto é que o sócio do IAT paga, hoje, a mensalidade de 80 reais? Não existe. Não dá quase dois sanduíches. Você parte para a garagem náutica, você tem embarcação, você paga 30 reais. Com a estrutura de hoje, você não tem nem como pensar. Porque o homem que ele está contratando, o homem desse aí, hoje, fica em torno de quase 4 mil reais. Ah, bom. E você tem o sócio pagando, pagava o sócio patrimonial 80 e o contribuinte 100. Vai ter uma mudança. Nós vamos dar uma pausa maior, porque queira ou não queira, o sócio pagou durante dois anos, seis meses, ele continuou pagando o clube. Sem usufruir. Sem usufruir, certo? É por isso que ele fez uma mesa mais barata para o sócio, essa fecha agora, do dia 16. E entendemos a situação. Mas, em compensação, se o título dele valia 5 mil reais na época, hoje está valendo 200. Pelo valor do patrimônio. Se a pessoa hoje quiser adquirir um título patrimonial do IAT, o IAT... Hoje ele não adquire, não veremos o título patrimonial mais. Tem que adquirir... Só o contribuinte, o contribuinte. Não, mas se a pessoa quiser adquirir outro sócio patrimonial, pode? Ah, se ele tiver em dia e quiser vender a outra pessoa, ele pode. Ele vai pagar uma taxa de transferência. Entendeu? E vai passar pela diretoria para saber quem está comprando. Agora, o que nós estamos tentando ver, muitas vezes, é, por exemplo, o filho de sócio. O filho de sócio que o pai tinha um título, que não deve muitos anos. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou levar ao conselho, entendeu? Para que a gente possa realmente recuperar algumas pessoas que têm história no IAT. Eu acho que tem. Agora, quem sabe que deve 40 anos, 50 anos, que nunca pagou nada e agora pegar um clube todo comprado... Nem aparece, né? Não aparece. Não botou um tijolo ali. E agora tem o meu direito de que aqueles que pagaram, eu acho errado. Entendeu? Bom, assim, você já tem em mente o que fazer em termos de eventos, em termos de festa no IAT? O IAT vai continuar fazendo os eventos que você fez. A festa dos Pedro Esquerdo, o Ano de Dourado, vai fazer a festa de aniversário do clube, vai fazer a festa, o que é o tradicional, que é a prega da Verde e Branco, que está marcado já para o dia 20 de janeiro, o Verde e Branco, que em Carnaval, você não é logo no início de fevereiro. Eu posso fazer só no dia 20. E não sei se a gente vai ter coragem de fazer algum dia no Carnaval. Espaço tem, coragem tem, mas eu preciso mais que o sócio diga, vá, faça que eu apoie. Porque aí eu vou fazer. Fazer para ter prejuízo ou não ir em ninguém, é melhor não fazer. Até porque o espaço agora está bem maior, né? É, vou ter um caso seu, um caso histórico, você permita um contra a sua? Porra, não. Um dia você estava fechando o IAT, eu digo, Flavinho, você perguntou a mim, mas sim, por que você não faz Carnaval? Eu digo, não tenho dinheiro, se eu ajudo você a fazer o Carnaval. Então, você contratou a banda do Ivanildo Rafael, Big Banda Show, lembra? Você contratou, a gente fez um Carnaval para os turistas. Se eu explicar, eu era... Não, peraí, você era secretário. Eu era secretário de publicação. Você era secretário. Eu era secretário. Eu era secretário. Sim, mas foi uma festa que a gente fez para os sócios e abriu para os turistas. Lembra disso? Isso. Foi aquele Carnaval que a gente fez. O Ivanildo fez, foi uma ideia sua e deu sucesso. Aí a gente abriu para os turistas que não conheciam o Carnaval do Nordeste, Carnaval com frevo, era muita gente do sul. A gente devia até... Eu sorria, estrangeiro dançando, pulando frevo. Dá vontade de sorrir o tempo todo, porque é uma prazer pada. Você vê, ele não sabe manejar as pernas. E foi você que me deu essa alegria no IAT quando você era secretário. Na verdade, foi uma reivindicação do treino turístico. Foi. Não tinha o Carnaval na Céu. Não tinha. Aí o pessoal mandou um ofício solicitando, falei com o governador, mandou o nome de barro e ele autorizou. Foi o seu intermédio que nós conversamos no Carnaval. Então, a disposição, viu? Se você tiver alguém que queira fazer Carnaval, o IAT está no passo aberto. Só que eu não estou mais no governo. Mas é isso. Bom, e agora, falando em Carnaval mesmo, tem essa excondicionante da receptividade por parte do povo associado, né? Mas você não pensa, por exemplo, no Carnaval, propriamente dito, vocês divulgarem, ter alguma atividade, inclusive abrindo, para quem não é associado? Não, mas aí o Carnaval, o Carnaval, as férias, ele abre para nós sócios. Nesse caso, daquela época que você era secretário, a gente abriu porque eu tinha o intermédio dos hotéis, que já era o intermediário, que indicava, já mandava pessoas e a gente mandava tudo para os hotéis. Pode haver isso, alguém que mostrar interesse. Eu acho interessante, o prefeito, o governador, que queira fazer, nós estamos prontos aqui para fazer. Eu acho que o Maceió tem toda a estrutura maior do que qualquer outra cidade de Alagoas, do interior de Alagoas. A cidade de Maceió tem estrutura para isso. E não tem motivo de dizer que não tem praia, porque praia nós temos, né? Porque eu sempre brinquei Carnaval, na época do curso, que a gente saia no carro, a gente chegava em casa, tomava um banho cheio de maisena e ia para o clube. De manhã, e eu fiz muito isso. Desde 1968 que eu frequento o Iato no Carnaval. E eu era sócio-atleta, viu? Não era porque eu pulava um burro, não, porque eu jogava pelo Iato. Mas faz tempo, né? Pelo físico, né? É, agora engolia a bola, né? Felizmente, eu estava jogando, engolia a bola e estava assim, desse jeito, né? Ou se não, está todo chutinho, viu? Mas é isso. Mas eu espero realmente que os sócios do Iato entendam. Foi muita luta para chegar àquele ponto. Eu vejo a gente com orgulho. Hoje eu recebi uma colega sua, jornalista, e ela foi visitar o Iato. Ela foi criada lá dentro do Iato. Ela era meu diretor de comunicação, o Valmir Calheiros. A menina esteve lá comigo hoje, a Vandete. Ela esteve lá e ela começou mostrando o Iato. Teve uma hora que ela estava chorando. Foi hoje. Uma entrevista que eu vou falar comigo. E ela disse o seguinte. A gente vê o que era a casa da gente aqui, como hoje está lindo. Quer dizer, a gente vai ver muita gente assim. Eu mesmo me emociono, né? Porque eu passei durante esses dois anos e meio, eu ia todos os dias de manhã e de tarde. Só não estou indo agora porque quando tem entrevista eu vou. Mas eu vou todos os dias de manhã e de tarde. Nunca deixei de ir. Só quando eu fiquei doente com a Covid. Mas fora disso... Moçê, agora, para encerrar, me corrija se eu estiver errado. Na minha avaliação, o Iato hoje, atualmente, é um clube, efetivamente, só só de Maceió, ou não é? É, né? Porque os outros clubes não fazem a festa. Já não faziam a festa, né? E agora aqui não fazem mesmo. Porque passou a ser mais um clube na alta, passou a ser um clube assim, entendeu? E o Iato, eu quero só fazer do Iato da seguinte maneira. Eu quero transformar o Iato em um clube que você sinta o pessoal da idade nossa, ter um lugar para onde ir. Tomar seu banho e piscina, fazer sua ginato, fazer sua academia, almoçar lá se quiser, fazer ter novos encontros. E também trabalhar com a criançada. Você quer fazer o aniversário do seu neto, você vai no Parque a Quatro, leva os amiguinhos dele, entendeu? Você paga uma taxa e você faz a festa também no clube. Porque quem leva os adultos para a festa são as crianças. Ok. Nós muito obrigado a Maceió Buquerque, comodoro do Iato Clube Pajussara, pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajussara. O programa Contextualizando, deste domingo, termina por aqui. Um bom final de semana para todos. Um bom final de semana para todos.